Por ali eu mesmo viro agora. Tem certeza? Pra mim não é trabalho algum. Imagina, você já fez demais, minha querida. E bem que o Ricardo disse, você conhece a cidade melhor do que ele. Sra. Montana sempre muito generosa com a sua equipe. E eu tô me sentindo tão segura aqui na cidade do meu marido. É como se nada e nem ninguém pudesse me fazer mal algum. Isso me deixa muito feliz, Sra. Montana. Agora, se não se importar, eu preciso voltar à sede do governo. Eu tenho uma reunião com o staff de segurança. Claro, vai. Eu tenho muito com o que me divertir por aqui. Onde tem isso? Claro. Greta! Está tudo bem? Uhum. E ainda pode ficar melhor. Você sabe qual é o segredo de um casamento realizado? Encantar um homem com atitudes amorosas inesperadas. Vamos? Desculpa, Sra. Montana, mas eu não sei se eu entendi. Eu te explico no caminho, porque eu quero fazer o seguinte. Uma surpresa pro Ricardo. Sei que o Sra. Montana ficaria muito feliz. Mas talvez ele não possa dedicar o tempo que a sua linda esposa merece. Os dias andam muito agitados e com toda essa movimentação militar em torno do Israel, ele... Mas quando vai ser diferente, Greta? Confia em mim. Vai dar tudo certo e você não vai levar uma bronca. E você não se atreva. Apontar pro meu marido, né? Senão não vai ser uma surpresa. Vamos? Sim, senhora. Você é muito certinha, Greta. E eu tenho certeza que o Ricardo vai adorar. Você devia ter visto meu exército, Ariela. Perfeito. Garantia total de lealdade e disciplina. Uma verdadeira máquina de guerra. E na Guttman, como foi com o André? Tudo pronto. Esperando por você. Aliás, impressiona como o André te idolatra. Te impressiona que eu seja admirado a esse ponto? Jamais. Eu mesma sou capaz de dar a minha vida pra você, Ricardo. Mas ninguém é dono da própria vida. Ela vai pra lá e pra cá. Sem controle algum. Sem o menor sentido. Apenas a satisfação momentânea dos desejos. É. Por que você demorou tanto? Apenas o tempo suficiente pra fazer esse encontro se tornar inesquecível. Esperando que a minha autorização... Apenas a satisfação.